Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Albuquerque, sou analista da Quantis. Eu vim falar um pouquinho sobre o resultado do Nubank, que foi liberado ontem após o fechamento do mercado. A ação caiu bastante, quase 10%, e mais um extra, devido ao resultado que foi interpretado positivamente pelo mercado, as ações chegaram a subir quase 6%. As receitas subiram bastante, subiram mais de 250% no comparativo anual, e o lucro mais que dobrou, subiu 131% no comparativo anual. Os números foram realmente impressionantes. A base de clientes cresceu 60% no trimestre, chegaram a quase 60 milhões de clientes, a maioria no Brasil, a gente sabe, e o Nubank, com muito orgulho, divulgou que eles têm quase um terço da população brasileira como cliente, da população adulta como cliente. Novamente, os números surpreendem, teve forte crescimento do volume de compras, dos depósitos, das concessões de crédito, e aí entra tudo, entra financiamento de boleto, financiamento de conta, cartão de crédito, entra tudo. Agora, o que ninguém fala, o lado não tão bonito do balanço, digamos assim, as despesas também cresceram absurdamente, as despesas operacionais mais do que dobraram no comparativo anual. Continua sendo um grande problema a monetização dessa base de clientes, então a base de clientes cresce muito, mas a receita média mensal desses clientes, dos clientes ativos, é de menos de 7 dólares por cliente, ou seja, a margem é apertadinha, a inadimplência, que era um número muito esperado pelo mercado, subiu bastante, e fala-se muito da inadimplência acima de 90 dias, mas a inadimplência de 15 a 90 dias, que é anterior a essa, está na máxima histórica. E aquilo que é o pior de tudo, a empresa continua dando prejuízo, prejuízo de 45 milhões de dólares, o banco fez muito esforço para tentar vender aquela coisa do lucro ajustado. Gente, lucro ajustado é ok, mas não é contabilidade oficial, e lucro ajustado tem modo de usar. Esse lucro ajustado, de que tenta pegar efeito no recorrente de remuneração dado para colaborador, isso daí não é razoável. A empresa teve prejuízo, e com isso, índice PL fica negativo, retorno-se ao patrimônio líquido também fica negativo, enfim. Do ponto de vista de banco, os números têm muito a melhorar ainda. Do ponto de vista de PEC, aí a gente tem que ver, tá bom? Até a próxima!